A CIDADE NO BRASIL 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 de seu Pai, o rei Davi, e reinará eternamente. Glorifica o Senhor Jerusalém, oceão canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou, a paz em teus limites garantiu, e te dá com o alimento a flor do trigo. Ele envia as suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz, ele faz cair a neve como o lão, e espalha a geada como cinza, onde pão lança as migalhas do granizo, a seu frio as águas ficam congeladas, ele envia a sua palavra e as derrete, sobra o vento, e de novo as águas correm. Anuncia já com sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel, nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou seus preceitos. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu Pai, o Rei Davi. Atrás. Amém. Amém. Já bem antes dos tempos, humilhou-se a si mesmo, e por nós se fez homem. Amém. Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Porém esvaziou-se de sua glória, e assumiu a condição de um escravo. Amém. Fazendo-se aos homens semelhante, Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Reconhecido exteriormente como homem, humilhou-se obedecendo até a morte. Até a morte humilhante uma cruz. Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, e deu-lhe o nome mais excelso, mais sublime, e elevado muito acima de outro nome. Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para que perante o nome de Jesus, se dobre reverente todo joelho, seja nos céus, seja na terra ou nos abisos. Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E toda língua reconheça confessando, para a glória de Deus Pai e Seu louvor. Na verdade Jesus Cristo é Senhor, na verdade Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos dos séculos. Amém. Hoje, o verbo divino, gerado pelo Pai, já vem antes dos tempos. Jesus, humilhou-se a si mesmo, e por nós se fez homem. O que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, de fato, a vida manifestou-se e nós a vimos, e somos testemunhas, e a voz anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Amém. 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 A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita O Poderoso fez por mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Dispersou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, Seu servidor Fiel ao Seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Amém Não temas Maria O Espírito Santo Virá sobre ti E o poder do Altíssimo Te cobrirá com sua sombra Invoquemos com toda confiança o Eterno Pai Que hoje por meio do anjo Anunciou a Maria a nossa salvação E digamos Dai no Senhor a vossa graça Vós que escolhesteis a Virgem Maria Para ser a mãe do vosso Filho Compadecei-vos de todos os que esperam a sua redenção Dai no Senhor a vossa graça Vós que pela aceitação de vossa serva E por obra do Espírito Santo Quisestes que a vossa palavra viesse morar em nós Preparai os nossos corações Para receber a Cristo Do mesmo modo que a Virgem Maria o recebeu Dai no Senhor a vossa graça Vós que elevais os humildes e saciais os que têm fome Animai os que estão abatidos Socorrei os necessitados E ajudai os agonizantes Dai no Senhor a vossa graça Deus de infinita bondade Que realizais maravilhas E para quem nada é impossível Salvai-nos Junto com os que já morreram Na ressurreição do último dia Dai no Senhor a vossa graça Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus Quisestes que vosso verbo se fizesse homem no seio da Virgem Maria Dai-nos participar da divindade do nosso Redentor Que proclamamos verdadeiro Deus e verdadeiro homem Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém 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 Obrigado.